Eu admito, tive a intenção de fazer difícil Eu admito, tive a intenção de fazer difícil Há um tempão, tem que eu quero pedir desculpa E eu confesso, não era pra tanto meu drama Fui mal Eu admito, tive a intenção de fazer difícil Não rolou, não rolou, não rolou Eu admito, tive a intenção de fazer difícil Não rolou, lembro que você ligava Eu fingia que não tava Se liga, sela, sela, sela Lembro que minha mãe falava Que você não prestava Mas eu te enchia de amor, de amor, de amor Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Obrigado.